Música Falando de moda, falando de comportamento, diretamente da Tonoli, Vilagem Batemique, que é a empresa que apresenta a temporada USA, a temporada Estados Unidos, que nós gravamos com todo amor e carinho para você, telespectador do CQ7 TV. Virgílio, como é que tu te sente apoiando uma iniciativa como essa, trazendo um pouquinho de conteúdo aí para os telespectadores caixenses? Boa noite. Boa noite. Para a gente é um prazer apoiar esse projeto do CQ7 TV, a temporada USA. Tonoli sempre apoia projetos com esse perfil, porque tem tudo a ver com o nosso público, que é um público que consome muito bom gosto e está sempre ligado naquilo que é tendência e naquilo que é bacana, diferente, que está na moda e que é comportamento. Então, a gente está muito feliz por participar desse projeto, por também ter te acompanhado lá nos Estados Unidos. A gente acabou se encontrando em Miami e viu que realmente foi um projeto grandioso, trabalhoso também, porque viajar é muito bom, mas fazer uma cobertura dessas é realmente um desafio muito grande e a gente sabe que o teu trabalho no vídeo ficou muito bonito, ficou muito bacana. A gente procura fazer com todo amor e carinho e com grandes parceiros é muito fácil. Tu falaste que a gente se encontrou em Miami e eu acho bacana a gente falar que a Tonoli está sempre viajando e buscando tecnologia, participando de feiras, se envolvendo com eventos. Me conta um pouquinho o que tu foi fazer lá nos Estados Unidos? Foi o que me levou para lá. A gente acabou se encontrando nessa coincidência feliz, feliz coincidência que acabou acontecendo. Eu estava em New Orleans e tinha passado por New Orleans e fiquei uns sete dias em uma feira chamada International Sleep Products Association Expo, que é uma feira que trabalha basicamente focada com materiais diferenciados para o setor colchueiro, que na verdade hoje é um dos braços dos nossos negócios na área industrial. A Tonoli se divide entre varejo e indústria e na indústria o nosso carro-chefe é o colchão. E hoje seguramente eu posso dizer para a nossa audiência que nós fabricamos um dos melhores colchões da América Latina, porque a gente se preocupa em agregar materiais completamente diferentes daquilo que o mercado usualmente vem aplicando. Por isso o nosso produto é tão requisitado, por isso que ele tem a reputação que tem, por isso que a gente consegue atingir os resultados que a gente atinge e satisfazer o nosso cliente da forma como a gente vem fazendo nesses 38 anos de Tonoli. Virgílio, a gente está falando de Tonoli, está falando de uma indústria que se preocupa com produtos, a gente está falando muito de colchão, vem sempre aquela ideia, mas existe uma outra gama inteira de produtos, de linha de cama, travesseiros, uma série de coisas. Me conta um pouco. Exatamente, então a gente aqui está na nossa loja Vilagem Guatemi, que é uma das nossas quatro unidades em Caxias do Sul. A Tonoli, na verdade, no seu braço, varejo, opera com vários segmentos e também atende nos setores de estofados, roupa de cama, decoração, tapetes. E leva para dentro da casa dos nossos clientes, não só o conforto da cama, do colchão, leva também tudo o que pudesse trabalhar do quarto à sala. Esse é o nosso novo posicionamento a partir de 2013 e as nossas lojas vêm passando por uma revolução muito importante em termos de ampliação de mix de produto. E isso tem transformado as nossas lojas em lojas que são, de fato, uma solução completa para a casa das pessoas. E a gente já tem buscado e já tem oferido bons resultados em relação a isso. E o nosso cliente está muito satisfeito porque vem até a Tonoli e encontra o colchão dos sonhos. E também encontra toda a solução para o restante da casa num único lugar. Bem bacana, Virgilio. Então convida quem está nos assistindo para conhecer essa loja aqui do Vilagem Guatemi e também as demais lojas que a Tonoli tem em Caxias. Com certeza. Essa loja fica aqui no Vilagem Guatemi, próximo do Shopping Guatemi. É uma loja de esquina com 604 metros quadrados, um showroom incrível de produtos. Nós estamos aqui hoje fazendo esse lançamento, mas também temos uma loja no bairro Rio Branco, no centro de Caxias, na Borja de Medeiros e também na rua Sinimbu. São quatro endereços com um mix completinho para a sua casa, do quarto à sala. Vem para a Tonoli, vem conhecer o que a gente tem para oferecer a você. Bem bacana, Virgilio. A gente fica muito feliz. E a Tonoli que abriu as portas e abriu o coração para mostrar um pouquinho do seu trabalho, dos seus produtos e apoiar esse projeto que a gente fez com todo amor e carinho. Ficamos 20 dias praticamente gravando para trazer para você o melhor conteúdo possível com uma grande parceria com a Tonoli, uma grande parceria com a American Airlines, que foi quem promoveu toda essa ação, uma parceria com o FISC e com a Intercultural. Então acompanhe essa série de episódios que a gente vai trazer com todo carinho. São quatro episódios, foram cinco estados. Flórida, Califórnia, Wyoming, Texas e Utah. Então aguarde que vai ser muito bacana e a gente faz isso com o apoio desses grandes parceiros, até porque nós todos somos e fazemos moda e comportamento. Abertura, Califórnia, Wyoming, Texas e Utah.